Com apenas duas barras de sabão glicerinado, eu fiz sete barras super duras. Depois que você aprender essa receita, você vai deixar suas roupas, panos de prato, panos de chão, tudo branquinho. Então já curta o vídeo, compartilhe com seus amigos e se você está chegando hoje, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. E lembrando também, nosso clube de membros já está ativo. Com ele você vai ter prioridade em resposta dos comentários, emojis e selos exclusivos. E também vamos ter um grupo de WhatsApp exclusivo para membros. Já corre aqui na descrição que eu vou deixar o link para vocês acessarem. Sem mais delongas, vamos para a receita de hoje. Bom gente, para a gente começar essa nossa receita, é super fácil, tá? Nós vamos precisar de duas barras de sabão glicerinado, tá? Eu ralei no ralo, na parte menor do ralo, para deixar bem fininho, para ele derreter com muita facilidade. Essa receita, diferente de várias outras, o sabão ele fica muito duro, por mais que seja uma multiplicação do sabão glicerinado. Fica todos bem durinho, tá gente? Pode confiar, faz aí que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Já coloquei aqui essas duas barras de sabão glicerinado. Pode usar o de coco, o azul, o neutro, qualquer um. Eu estou utilizando o da IP. Prefiro o da IP, que o sabão é mais durinho. Agora, eu vou utilizar 500 ml de água sanitária. Se for água sanitária de cloro ativo, melhor ainda, tá? Agora, eu vou utilizar 250 gramas de açúcar. O açúcar que eu estou utilizando é o açúcar refinado, tá? Esse açúcar vai servir como uma glicerina para a gente, tá? Agora, o que eu vou fazer? Vou dar uma misturada de leve aqui e vou ligar o fogo no fogo baixo, tá gente? E agora, não tem mistério. É como se você estivesse fazendo um doce, tá? Que tem ponto. Você vai misturar, ele vai derreter. Depois que ele derreter, ele vai ficar como água, né? Você misturando lá. Depois de um tempo, com paciência, tá gente? Não adianta você aumentar o fogo, porque se caso você aumente o fogo, vai te dar mais trabalho. Porque vai passar da temperatura que tem que estar, vai separar, não vai dar certo. Aí, para dar certo, você vai ter que tirar da panela, passar para o liquidificador, bater tudo no liquidificador, para depois você voltar com ele para a panela, para voltar a dar certo. Beleza? Então, fogo baixo para você não ter trabalho. No fogo baixo, ele vai derreter, vai virar uma água bem mole, e é como se fosse um doce. Qualquer um que você estiver fazendo, que tem ponto. Você vai misturando, a água sanitária vai evaporando e ele vai engrossando. Ele vai começar a ficar cremoso. Quando ele começar a ficar cremoso, aí já está quase no ponto certo, tá? Você pode fazer com a barra de coco do sabão glicerinado, pode fazer com essa barra azul, você pode fazer com sabão neutro, aquele glicerinado amarelinho, então, também pode fazer com esse. Pode fazer com qualquer sabão que você quiser desses glicerinados. Olha, eu estou misturando, já está começando a derreter. Vou adiantar um pouco o vídeo para a parte já que ele está todo derretido, tá? Olha, gente, já derreteu. Vocês estão vendo que está querendo engrossar. Se você for utilizar o sabão azul de cor, qualquer cor que você for usar de sabão, ele vai começar a perder a cor, por conta da temperatura do fogo, tá? Isso é normal. Se você quiser deixar na cor original, você pode colocar um pouco de corante para sabão. Beleza? Ou não precisa, porque não vai fazer nenhuma diferença no resultado. É só mesmo na questão estética. Se for o sabão de coco, não precisa fazer nada, que ele vai continuar branco. Lembrando aqui vocês, que essa receita que me passou foi a Cláudia do canal K Delícia Cozinha. Falei com ela, ela falou que esse sabão era maravilhoso, que ela sempre faz lá na casa dela. E dá super certo, porque diferente de outras receitas de sabão de multiplicação desse glicerinado, ele fica duro. Já os outros não ficam tão duros. Só fica duro depois de muito tempo, muitos dias descansando. Esse não, esse já fica duro de cara. Beleza? Então, vim trazer para vocês, porque eu achei super interessante, tá? Quem não conhece o canal da Cláudia, o K Delícia Cozinha, vou deixar o link aqui nos cards, ou no final do vídeo e na descrição, tá? Para vocês olharem lá o canal dela. Tem várias receitas deliciosas, como pão, sobremesas, e também, ela faz sabão também, tá, gente? Então, dá uma olhadinha lá, se vocês não conhecem. Ó, gente, já estou misturando, ele vai perder a cor, eu vou começar a colocar o meu corante, tá? Vou colocar o corante azul, para deixar ele bem azulzinho. Vou pular o vídeo novamente, já para a parte que ele já está engrossando. Olha, gente, já voltei aqui com vocês, estou misturando já aqui há algum tempo, já coloquei um pouco de corante azul, mas eu quero deixar ele mais forte, tá? Eu quero o azul bem forte, para ficar bem bonitão. Então, estou colocando mais corante. E vocês podem reparar que ele já está bem mais grosso do que antes, certo? Esse é quase o ponto, mas ele tem que ficar mais grosso ainda. Quanto mais grosso ele ficar, mais durinho o seu sabão fica, beleza? Lembrando a vocês, se caso aconteça aí na casa de vocês, de você deixar o fogo muito alto, e separar o sabão, talhar, o que vocês vão fazer? Vocês vão tirar ele do fogo, joga no liquidificador, bate ele muito bem, e volta com ele para a panela no fogo baixo, porque se você deixar no fogo alto de novo, ele vai talhar de novo, beleza? Então, sempre com paciência, misturando. Não adianta você querer adiantar uma coisa, que se você colocar no fogo alto, para adiantar, não vai dar certo. Ó, já está numa colinda, já está no ponto certo, desliguei o fogo, tá? Vou ficar misturando aí por mais dois minutinhos, mas vocês não deixem ele esfriar muito, porque ele vai endurecer na hora, enquanto você está misturando, tá? Já vou preparar aqui meus potinhos, para passar ele para os potes. Já separei aqui sete potinhos desse para sabão. Para quem quer saber onde eu comprei esses potes, eu comprei no Mercado Livre, é só você colocar lá, potes para sabão, formas para sabão, que você vai achar. Estou passando aqui para as forminhas, tá? Bem rápido, gente, você não pode deixar ele esfriar, porque se ele esfriar, você não vai conseguir passar para as formas, porque ele vai endurecer na panela mesmo, tá? É muito rápido que ele endurece. Eu, acabando de encher ele, eu vou deixar ele esfriando sozinho, tá? Quando ele estiver bem frio, bem durinho, aí eu vou desenformar. E volto com vocês para mostrar o resultado e fazer o teste de espuma que vocês tanto gostam, beleza? Fui fazendo outras coisas aqui e deixei descansando por mais duas horas. Vocês podem ver que o segundo lá atrás está meio estranho, por quê? Porque ele foi o último a colocar e eu coloquei as sobras que ficaram na panela, então já estavam meio duras, tá? E olha como é que sai, gente. Muito fácil. Agora eu vou acabar de desenformar todos eles aqui, vou arrumar e volto para mostrar para vocês o resultado da espuma. E aqui está, gente. Já estou aqui com o meu recipiente com água, não tem nada nesse recipiente, vou pegar a esponja, vou mergulhar aqui, ó. Vocês podem ver que não tem nada na esponja. vou pegar nosso sabão que já está bem duro, vou passar na esponja e olha isso, gente. A espuma que faz. Impressionante, tá? Se você gostou dessa receita, não esqueça de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos. Se você é novo aqui no canal, já se inscreva, ative o sininho para não perder nenhuma novidade aqui no canal. E lembrando que eu vou deixar aqui na descrição o link do clube de membros, onde tem um grupo exclusivo de WhatsApp só para membros, tá? Onde a gente está compartilhando receitas, tirando dúvidas na hora lá, tá? Vocês vão gostar. Então, vou deixar o link aqui embaixo. A receita de hoje foi essa. Espero que tenham gostado. Um super beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! Tchau!